Bem, agora eu vou entrevistar uma pessoa muito show de bola, uma história muito inusitada de um cara que era traficante, vendia drogas, mas ele decidiu ir atrás de todo mundo que hoje mexe com drogas, inclusive daqueles pra quem ele vendeu, pra poder levar o amor de Jesus. Eu vou conversar com o Rafael! Maravilha, tô eu com a minha caneca, nunca é tarde aqui, e também o Rafa tem uma dessa aí pra beber, é água abençoada, água benta, porque a água é o drink de Jesus, você tá ligado, né? A água, isso aqui você pode tomar, que isso aqui é maravilhoso, melhor do que Coca-Cola, melhor do que Guaraná, melhor do que Guarapã, melhor do que Guaraviton, melhor do que aquele, como é que é o nome daquele, tem um negócio, Jesus. Tá fazendo propaganda aí mesmo. Lembra do Jesus? Você lembra do refrigerante de Jesus? Do Maranhão. Ele é rosa, você toma a boca e fica toda rosa, é uma maravilha. Rafael, que prazer te receber, rapaz. Prazer todo meu. Você era um cara que você não põe nem a água na boca, não era uns outros negócios, não era? Com certeza. Como é que era isso? Como é que foi a sua história? Conta pra gente um pouco desse seu envolvimento com esse mundo tão terrível que é o da droga. A minha história foi, comecei muito cedo, eu sempre fui um menino que sempre tive dentro de casa todas as coisas, nunca me faltaram nada, mas através de turma comecei a envolver, com uns 15 anos comecei a fumar o primeiro baseadinho, aí comecei, com 17 anos já tava mais envolvido, já fui preso a primeira vez com 17 anos. Com 17 anos? Fui preso a primeira vez, na outra semana fui preso de novo, aí disso aí já comecei a vender. A vender? A vender droga. Um dia uma mãe me disse assim, Rafael, uma mãe me disse bem assim, Lucinho, o meu filho não está usando drogas. Eu falei, mãe, ele tá usando. Mas ele não tá usando porque ele é um menino bom. Eu falei, ô mãe, é só menino bom que usa droga, menino mal vende droga. Eu tentei explicar isso pra ela, mas na cabeça muitas vezes dos pais, seus pais sabiam de alguma coisa? A minha mãe foi uma pessoa que sempre esteve do meu lado. Minha mãe pra mim, ela é meio heroína. É uma das pedras que eu levo sempre dentro do meu coração, né? Porque ela sempre esteve do meu lado, desde as piores horas da minha vida. Não existiu de você? Minha mãe ia correr atrás de mim, ali em favela, lá perto de casa, atrás de mim. Minha mãe achava. Não abriu mão? Não. Você tá aqui hoje, então, em resposta à oração dela? Com certeza. É engraçado que às vezes vem um pregador e prega. Quem que aceitou Jesus? Aí o Rafael vem na frente e aceita Jesus. Aí o pessoal fala assim, o pregador fulano ganhou o Rafael. Foi nada. Foi o joelho da mãe que durante anos mudou o coração do filho. O cara veio só pra derrubar e dar o sopo final. Verdade. A mãe sempre esteve do meu lado, até hoje está, vejo ela como um exemplo. Você foi preso quantas vezes? Não sei. Foram várias vezes. Eu tô rindo, mas é um terror. Foi várias vezes. Até que um certo tempo eu fiquei, né? Durante um tempo preso e conheci o lado oculto, né? Onde é que todo mundo fala que o filho chora e a mãe não vê, né? Mas o tempo inteiro você tinha contato com o evangelho, mesmo dentro da prisão ou não? Lá tive, até que tive lá. Lá tinha uns cultos. As pessoas, a bandida, respeitam muito a palavra de Deus, né? Muitos deles são filhos de crentes, não são? Muitos. De 100% dos presos, 90% conhecem a palavra de Deus. É mesmo? A maioria é desviada. Então, na verdade, o que eles querem é seguir um outro caminho. Querem um outro caminho. Mas se falar Jesus, todo mundo para e paga pau. E todo mundo pode não converter, mas respeita a palavra de Deus. Respeita o homem de Deus, né? Não respeita os lero-lero, né? Os conversa mole. Porque tem conversa mole também. Porque o cara fala de Deus pra você aqui, aí vira a esquina ali, tá fumando um baseado, tá segurando um oitão. Então as pessoas, o bandido não dá crédito pra esses, né? Pra esses não. Mas aquele que converte verdadeiramente, aceita a palavra de Deus e vive, segue na linha reta, esse aí tem o bom testemunho mesmo. É interessante que um dia Jesus conversou com um homem, e o homem falou tudo tão bonito pra Jesus, Jesus olhou pra ele e falou assim, você não está longe do reino de Deus, mas não estava dentro. Então tem gente que está perto, mas não está dentro. É aquela pessoa que respeita a palavra, gosta, mas não entregou a vida pra Jesus. Simpatizante, né? É o simpatizante, é o visitante crônico de igreja, é a pessoa que não perde o nunca é tarde, mas ainda não tomou uma decisão ali assim, e tem que tomar. E o Rafael está aqui hoje pra me ajudar a fazer esse pôr. Eu acho legal do Rafael que eu conheci ele antes, né? Você conheceu ele, Vinícius? Rafael mora no mesmo bairro que eu. Então assim, eu vi o Rafael na rua muitas vezes e tal, e um dia eu vi o Rafael na igreja. Eu falei, Jesus está salvando a galera aí mesmo. A fama dele era ruim? É, porque tinha uma galerinha que sempre andava junto ali e tal, e a gente sempre já olhava e falava assim, esse pessoal precisa de Jesus urgentemente, porque senão vai pro buraco mesmo. Todo mundo precisa, mas tem gente que precisa mais, né? Mas você olha pra ele hoje, deve ter foto aí, você deve mostrar a foto antiga e hoje, é uma diferença muito louca. Você vê um sorriso diferente, você vê Jesus. Mas aí você começou a vender droga. É, vendi, vendi, vendi. Eu era um cara muito ruim, eu era um cara sanguinário, eu sentia cheiro de rosa, cheiro de sangue, eu andando nos lugares, eu ficava transtornado. Você era uma pessoa violenta? Demais. Eu era um cara ruim. Às vezes eu dava tiro só pra ver o cara cair, entendeu? É mesmo? É. Então eu me tornei uma pessoa muito má e fui vivendo isso, vivendo isso, eu comecei a gostar demais. Aí tinha polícia que virava pra mim, que a polícia começou a ir em casa direto, falava, você já tá virando o bicho, nós vamos cortar a sua asa. Então minha mãe ficava sempre naquela angústia, os polícias, eu vou matar seu filho a qualquer hora, eu vou matar, eu vou matar. E foi indo, foi indo, e minha mãe dobrando o joelho, buscando, buscando. Aí eu comecei a ir, através de células, através de amigos, mesmo assim, eu ia trepado para a célula, com revólver. Chegava lá, meu Jesus. Berrado. Berrado. Tipo um negócio aqui na cintura. Daquele jeito. O povo não tinha medo, não? Não, não ficava, porque eu não era um cara de demonstrar assim, né? Sempre armado, sempre cauteloso demais com as minhas coisas. E tinha um apelido que eu levava lá, que era Gafanhoto do Inferno. Era o seu apelido? Era o meu apelido. Que apelido cristão, né? Bonito. Coisa bonita, o cara. Gafanhoto do Inferno, vem dar um testemunho. Gafanhoto do Inferno, vem dar um testemunho. O cortador. O migrador, o chupador, o endemoniador. Meu Deus do céu. Era assim. Gafanhoto. Então temos hoje o Gafanhoto do Inferno aqui na célula. Glória a Deus. É. Desse jeito. Véi, vamos aqui apressar que o meu tempo tá acabando. Você então entregou a vida pra Cristo? Entreguei pra Cristo. Através das orações da minha mãe. Mas mudou mesmo? Deixou de ser um cara do capeta, do mal, do sanguinário, violento? Minha mãe, minha mãe, ela até fala, ela fala, você é calmo demais, filho. Hoje? Hoje. Você caiu do cavalo, virou apóstolo Paulo. Era Saulo, virou Paulo mesmo? Agora é. E a droga, foi libertação instantânea? Instantânea. De uma vez, fui no encontro, já voltei a liberta, nunca mais usei. Mas o povo deixou? O povo que tava envolvido com você, deixou você sair de boa? Eu andava certo, né? Mesmo eu sei que o certo morre, mas eu era muito certinho, então... Não devia, não fazia confusão assim? Nada. Aí deixaram você sair. E hoje, conta pra mim que rapidão. O que que... Você montou uma célula? Você tem um grupo que você... Nós temos uma célula, o nome é até Caverna de Adulão. Caverna de Adulão, só pra receber os lesados. Só. Só os loucos, mas só os loucos de exposição que faz a diferença, tem feito a diferença. E você tem convidado pessoas que você até introduziu... Só os loucos. Só os loucos? É. Você sente essa dívida de levar o amor de Deus pra quem você ajudou a piorar a vida deles? Com certeza. Porque da minha época, sim, só eu que sobrevivi. Só você que sobreviveu? Só. Só dos únicos que sobreviveu. Morreu o resto tudo? Dos 60, 70, tudo foi. É, a coisa é muito louca mesmo. E muitos não têm a disposição que eu tive de trabalhar, de largar. Então essa foi uma das loucuras também, né? Você tá trabalhando hoje normal. Normalzão. Ganhando salário ali, mais simples. Antes você ganhava num dia, o que ganha hoje num mês. Com certeza. E tá firme com o Senhor. Firme, março. Igual o Superbond. Meu Deus do céu, cadê o barulho aqui agora? Aí, ó, o alarme pra nós, Jesus. Tá tocando um alarme aqui na nossa frente. Então as pessoas, pra quem você vendia droga hoje, você evangeliza essas pessoas. Todos. Todos que eu trombo na rua, que eu tenho oportunidade de ver. Porque hoje em dia, Deus mudou tanto a minha vida que às vezes eu tenho tempo mais no final de semana. Mas em qualquer lugar que eu paro, eu falo minha vida. Neguinho já converso até com a polícia, falo tudo. Qualquer um eu tô pegando. Liberado. Eu falo tudo. Você já evangelizou o Vinícius também? Já falou pra ele voltar pros caminhos do Senhor? Há muito tempo. Fala, não perca o tempo. Não perde tempo. Não perca o tempo. Qual que é o contato? Eu sei que é muito curto. Fala o seu contato aí, porque se pessoas quiserem entrar em contato com você, pra te levar na igreja, pra dar um testemunho, pra pregar, pra ajudar o filho drogado, ó, pra ir parcelo. Fala aí qual o seu contato. 8829-7662. 8829-7662. 031, que é o nosso código aqui. 8829-7662. 7662. Entre em contato então com esse louco por Jesus. E agora, antes, antes da gente encerrar, eu quero fazer pra ele a pergunta mais louca. Rafael, nunca é tarde pra quê? Pra aceitar Jesus. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, porque muitos, na hora ali, que eu sempre falo assim, na hora que o chumbo entrou... Acabou. Acabou. Mas hoje o chumbo que vai entrar é o da palavra de Deus. Glória a Deus. Então eu tô sentindo vontade de a gente orar por esse povo. Vamos orar por eles? Com certeza. Você vai orar. Você vai apontar pra essa câmera aqui e vai orar, falando pras pessoas, pra Deus tocar as pessoas, elas entregarem a vida pro Senhor. Pode orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós clamamos o sangue de Jesus na vida desses jovens, Senhor. Sim, Jesus. Deus, porque eu sei que um dia eu estive do outro lado e hoje eu estou aqui, Deus, de pé, servindo ao Senhor. Ó, Pai. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, venha dar força às mães, Senhor. Sim, Deus. Vem incomodar o coração dela pra saber o que os filhos dela estão fazendo nesse momento, Senhor. Sim, Pai. Que elas nunca venham a desistir do seu filho, assim como minha mãe nunca desistiu de mim, como Jesus nunca desistiu de mim. Deus, seja com eles. Amém. Deus, desperta, Deus, toca no coração de cada jovem, Deus, que estiver envolvido, Deus, no mundo das drogas, no mundo do crime. Faz morada no coração de cada um, Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Já é. Foi muito bom conversar com você, Rafael. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.